E a deputada Bia Kicis, do PSL, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais, ela, Bia, né, defensoras do presidente Jair Bolsonaro, e é investigada no Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento em atos antidemocráticos. A comissão mais importante da Casa, a de Constituição e Justiça, analisa se os projetos que tramitam na Câmara estão de acordo com a Constituição. No acordo fechado entre os partidos, a CCJ ficou para o PSL. Desde o começo de fevereiro, quando o partido indicou o nome da deputada Bia Kicis para presidir a comissão, houve repercussão negativa. A deputada é investigada no inquérito dos atos antidemocráticos, que é por envolvimento de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro por supostamente terem organizado e financiado, no ano passado, manifestações pedindo intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo. Atos que, segundo a Constituição, são ilegais. Hoje cedo, antes do começo da sessão, a bancada do PT divulgou nota para tornar pública a rejeição à nomeação da deputada à presidência da CCJ. A nota afirma que a deputada é investigada pela participação e por declarações ofensivas à Constituição, ao STF e ao Estado Democrático de Direito e que não reúne condições para presidir a comissão, que é a guardiã da Constituição. A sessão para a eleição dos cargos de comando da CCJ foi tumultuada. O ex-presidente, deputado Felipe Francisquine, também do PSL, abriu os trabalhos de forma remota. A oposição começou a questionar a indicação de Bia Kicis e a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, apresentou candidatura à Bolsa para se contrapor à do PSL. Eu tenho direito a ser candidata. O senhor não pode indeferir a minha candidatura em nome de um acordo feito com o Arthur Lir e outros partidos do bloco para que a gente passe essa vergonha, esse vexame macular com a missão de Constituição e Justiça, trazer gente que ataca as liberdades democráticas. A candidatura foi negada por Francisquine. A partir daí, começou uma discussão entre os parlamentares, teve bate-boca e Francisquine transferiu a presidência para Mauro Lopes, do MDB. A candidatura de Melchiona também foi negada por Mauro Lopes. A deputada informou que vai recorrer. Em seguida, foi aberta a votação com Bia Kicis como candidata única. Foi eleita por 41 votos e 19 deputados votaram em branco. Já eleita presidente, Bia Kicis negou ter praticado atos antidemocráticos ou ter atentado contra instituições no país. Disse que sempre respeitou o STF e se queixou das críticas que recebeu. Prometeu equilíbrio na condução dos trabalhos. Minha gestão se pautará pelo diálogo, amigos, e sempre prestigiarei a democracia. As minorias terão vez, terão voz e serão respeitadas, mas prevalecerá a vontade da maioria. O líder do PSL saiu em defesa da deputada. Sabemos também da sua capacidade. Hoje foi o primeiro dia de eleição para o comando das 25 comissões permanentes da Câmara. As votações continuam amanhã. Além da eleição de Bia Kicis, outras duas indicações são consideradas polêmicas. A de Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, para a Comissão de Meio Ambiente, e a de Aécio Neves, do PSDB de Minas, para a Comissão de Relações Exteriores. Carla Zambelli também é investigada no inquérito dos atos antidemocráticos. E o deputado Aécio Neves é réu por corrupção passiva e tentativa de embaraçar investigação no processo sobre o pagamento de propina por executivos do grupo JIF. Pelo acordo de líderes, as presidências das comissões respeitam a proporcionalidade, o tamanho das bancadas. Os partidos que vão comandar o maior número de comissões são o PSL, o PT e o MDB, cada um com três. PL, PSD, PSB ficaram com duas comissões cada um. Progressistas, Republicanos, PSDB, Democratas, PDT, Solidariedade, PTB, Podemos, PCdoB e Patriota vão presidir uma comissão.